Olha, olha que chegada boa, vamos ficar de olho, abrir o ângulo e bateu! Gol! É da Coreia do Sul, Lee Kung Ho! Numa falha incrível do goleiro aqui em Fez. Gol da Coreia do Sul aqui em Cuiabá na Arena Pantanal. 22, 23 minutos do segundo tempo. Lee Kung Ho! Ele assumiu a responsabilidade, levou a bola do meio de campo até ali e aí contou com a falha do goleiro, né? 1 a 0 para a Coreia do Sul aqui em Cuiabá. Não tem o que falar, né? Uma falha amorosa do goleiro. Agora, se não chutar, se não acertar a meta, não tem como sair gol. Boa bola para o Etchietchenko, foi derrubado, levou a vantagem de Zagojev e bateu! O goleiro defendeu! A bola voltou! GOOOOOOOL! Kersakoff! A Rússia empata a partida aos 28 para 29 do segundo tempo. Ele entrou agora há pouco no jogo, Kersakoff. Primeiro lance que foi uma falta, o ato deu uma vantagem, ó, foi falta aí. Zagojev, o goleiro rebate, a defesa tira, ela bate e volta e o Kersakoff, oportunista, estava lá para empatar o jogo. Dúvida na posição do Kersakoff no bate e volta. Se ele estava na mesma linha do camisa 5 do Kim Jong-un ou se estava um pouco à frente dentro da pequena área.